Música Bom, galera, essa aqui é a tampa, ela tá no pano, tá? Eu tô fazendo no chão, eu tenho a bancada ali, onde tem a minha furadeira e tudo Mas eu tô fazendo como tudo que eu fizer, sempre vai ser como se fosse na sua casa Onde você não tem nada, você não tem recurso, tá? Pra fazer o serviço Então vamos lá, novamente a 8 Eu já deixei ele solto, você vai usar mais uma vez uma chave aqui pra levantar Pra soltar, e a gente vai soltar o estator, tá? Com o canhão 8 Algumas motos pode ser que aqui tenha Allen, tá? Aí você vai usar um Allen M5, tá bom? Então vamos lá Vai soltar os 3 parafusos que seguem o estator Esse estator, ele não é revestido Provavelmente é um rebobinado Tá? O cara colocou um rebobinado, com certeza Não adianta gente, o Ortec, Chiarato, J-A bobinas Ou, até mesmo se você colocar um rebobinado que o cara falar pra vocês Não, o meu garanto Ele garante, eles garantem sim o produto Mas, não soluciona Então não adianta você ficar fazendo uma coisa que tenha garantia Que você tem que gastar 10 vezes a mesma mão de obra Tá? Então vamos lá Isso aqui é um rebobinado, tá? Nós vamos sacar os 3 parafusos E reservar eles Uma ferramenta que eu não falei no início Vocês vão precisar de uma 7 Tá bom? Vão precisar de uma chave 7 Pra soltar aqui, olha Deixa eu mostrar pra vocês assim Aí Pra soltar aqui Já deixei previamente solto também Eu vejo muita gente falando, sabe gente Não, eu tenho um colega meu que faz Ele faz pra muita gente Não adianta rebobinar Pra essas motos, não Pra algumas motos fica bom Mas pra essas motos, não Tá, ó Reserva o braçozinho E a chapa Que é um cavalete Pra não deixar Ele protege o fio aqui O chicote, olha Porque o magneto passa aqui em alta rotação Em alta velocidade É pro fio não fazer barriga Pegar no magneto E estourar toda a parte elétrica A gente vai reservar isso aqui Pronto, tá feito Tá? Bobina de pulso Se tiver queimada, troca Se não, é só deixar ela quietinha Não precisa mexer com ela Tá bom? Aqui A gente tem Eu vou limpar isso aqui ainda Tudo Tirar essas juntas Né? Né? Olha, outro erro Mecânico Que trabalha assim É totalmente errado Olha, cola Ou silicone Não serve pra nada Não segura vazamento E pelo contrário Ocasiona mais vazamento Aí nós vamos fazer assim Nós vamos tirar o estator E puxar Esses três fios Tá? Por esses três furos Que vão ficar Nós vamos devolver depois Com um novo estator No local O mesmo furo O problema aqui É que tem cola E silicone E isso vai dar um pouquinho De trabalho Pra limpar Eu não vou mostrar isso No vídeo Porque vai dar trabalho E não tem necessidade Tá vendo? É só limpar Tá? Na hora de montar Nada decola Nada Ele é alto A junta E o material Já é o suficiente Pra poder Manter O óleo dentro Do cofre E não ter vazamento Tá bom? E aqui Olha A gente vai puxar A borracha Pra cima Se tiver Com essa engrunhada Que o mecânico Deixa Olha Tira Não deixa Essas porcarias Aqui Isso aqui Não serve Pra vedar nada Tá? Só pra entupir Mesmo A entubulação E encher as paciências Da gente Que quer fazer Um serviço limpo Tá? Não usem Nada De cola Qualquer O tipo De produto Só serve Pra atrapalhar Isso Fazer sujeira Bom Vamos lá Tá vendo aqui Os três furos Nós vamos puxar Agora o chicote Só do estator Deixa Da bobina De pulso Olha aí Tá? A gente vai tirar Todos os três fios Do estator Vamos pro outro Olha Essa bobina De pulso Já foi mexida Só de mexer Aqui Olha Ela já soltou O fio E isso Não é bom A gente vai ter Que soldar Agora a bobina De pulso Também Pronto Está destacado E aqui Destacado Vai ficar aqui Os três furos Tá vendo? Nós vamos passar Os nossos três fios Novos Por esses furos Aqui No seu caso Esse furo Não vai estar tão largo Ele vai estar menor Porque isso Não é o original Da moto Tá? Isso aqui É de estator Rebobinado E é fio Comum E é fio Comum De residência Tá bom? Isso aqui Não é fio Térmico Não é nada É fio comum Tá? Um fio Residencial Eles colocaram Aqui um fio De dois e meio Mas Um fio comum E aqui A gente saca A estator Pronto Tá fora Olha É um rebobinado Mesmo Tá? Dá pra ver Aqui Olha a tonalidade Dele Parece que é Meio avermelhado Isso aqui Não é Manta térmica É aqueles Termorretrátil É um rebobinado Agora a gente Vai passar Pra um Estator Realmente Que vai solucionar O problema Daqui um pouco Eu volto Pra vocês Com mais um pouco De vídeo Bom galera É o seguinte Deixa eu mostrar Uma coisa aqui Rápida Tá? Mostrando um pouquinho Lá Um pouquinho Aqui Um pouquinho Lá Um pouquinho Aqui Mas é bom Porque fica Completo Tá? Esse estator Ele é dimensionado Como eu já expliquei Pra vocês Tá? Ele é bem maior Bem maior Que o original Esse aqui é o Da Boulevard Do rapaz Tá? Que tá queimado Tá? Vou mostrar pra vocês Ele daqui um pouquinho Deixa eu mostrar aqui Uma coisa pra vocês Eu quero que vocês Vejam a diferença Tá? Esse é o original E esse É o do projeto Tá? Olha o tamanho E olha o tamanho Ele é bem maior Tá? Por ele ser maior Nós temos que fazer Alguns preparos também Fora afiação Fora tudo Eu mando pra vocês Três parafusos Tá? Porque o original De vocês Ele acaba ficando Mais curto Tá? Porque é diferente Né? É bem diferente Tá? Olha Aqui vocês tem uma noção Tá? De lado Olha Aqui o original E esse O dimensionado Deixa eu pôr ele aqui Pertinho Pra você poder ver Olha Ele é Um centímetro maior Que o original Tá bom? Então vamos lá Deixa eu tirar esse Monstrinho daqui Isso aqui não é legal De mostrar pra vocês Não Porque tá queimado Nem tá feio demais Então vamos lá Olha Parafuso original Tá? Se você passar aqui Olha Ele fica Nessa posição O parafuso Que eu mando Ele é um pouco maior Então ele fica Com mais material Por quê? Porque se você apertar Com o original Da sua moto Tá? Se você apertar Com o original Da sua moto Você tem pouca pista Tá? De aperto E isso não é muito bom Pode espanar Tendo mais Material pra dentro Você tem mais rosca Tendo mais rosca Você tem mais aderência Mais segurança Na instalação Do seu estator Tá bom? Então eu já mando Junto também Três parafusinhos Pra que vocês possam Não ficar com Um parafuso original E deixa eu focar Isso aqui E não ficar com Pouco material De rosca Tá? Porque pode sim Na hora que você for apertar Dá uma espanada Ou até mesmo Depois soltar Com vibração Então tendo mais material Você tem mais Pista Né? Tá bom? Então vai com Três parafusos maiores Também Porque ele é Um centímetro Maior Que o original Da moto De vocês Tá bom? É isso aí galera Daqui a pouco A gente vai pra moto Bom galera Aqui é o seguinte Ó Vamos lá Já está tudo limpo A face Já passei Tem que passar um detergente Tá? Passa um paninho Com detergente Depois pega um Papageiro Com um pano limpo E termina de limpar A face Tá? Você pode usar um estilete Para fazer essa limpeza Eu já fiz Mas sabe Com calma Sem riscar Nem nada Você vai tirando O material Até ele ficar Desse jeito aqui Liso Tá? Não vai pegar Uma chave de fenda Ruim Raspar Bater Espátula Vai ficar batendo Porque você pode arranhar Se você arranhar Essa superfície Vai ter problemas Tá bom? Então vamos lá O estator já foi instalado Eu mostrei pra vocês O lance Dos parafusos A gente vai começar Vai passar pra Um outro parafuso maior Tá mais comprido Tá bom? Pra evitar que Falte material Depois de colocado Vou só pontear Esse aqui Vocês vão apertar eles Depois que vocês Apertarem ele Dá só uma confirmada Não é pra estrangular O parafuso Se você estrangular Você estoura A tampa Porque a tampa É de alumínio Vocês vão ter problema Dá um aperto necessário É o suficiente Tá? Aí você vai pegar O fio O do chicote Que eu mando Tá vendo? Ele vem com uma pontinha Já mais comprida Pra você usar de agulha Pra gente poder passar Pelo furo Aqui Tá? Da borracha Tá? A gente vai pegar Um pouquinho Uma graxinha Um óleo Não importa Pode ser um condicionador De cabelo também Só pra escorregar Tá? Fazendo isso Não sei se vocês Vão conseguir ver Mas aqui tem os três furos Tá? A gente vai fazer isso aqui Ó Simples Passou aqui E a ponta Aparece do outro lado Você vem com Um alicate aqui Tá? Por isso que eu falo Pra usar alicate de bico Tá bom? E pega na ponta Dessa agulha Que eu deixo pronta Pra vocês E puxa Ó O fio tá passado Ó Simples assim A gente vai fazer isso Com o outro agora Tá? Olha A ponta aqui Vamos pegar uma Uma graxinha Eu tô usando pasta De soldador Mas você pode Passar uma graxinha Uma vaselina Ou um condicionador De cabelo Tanto faz Tá? Nos pneus Eu sempre falo Pra passar o condicionador Porque agride borracha Mas essa borracha Já é própria Pra segurar óleo Então tanto faz Você passar um óleo Ou passar uma graxa Passar o que quiser Aí que escorregue Tá? Aí você vai colocar Essa ponta de novo Aí que eu passo Que eu faço Tá bom? Passou Vem aqui E puxa Pronto Já tá passado O segundo fio Vamos pegar O terceiro fio Não tem ordem Tá? Esses fios São trifásicos Tá? Passa novamente Vamos lubrificar Pra não ter quem Pra esse fio Não enroscar Eu já mando Tá? Olha Tá vendo Essa pontinha preta aqui Eu já mando Aqui um termo retrátil Encolhido Tá? Pra não ter problema De pegar aqui Na beirada do fio E enrugar Tá? Antes eu não mandava Mas os últimos Agora eu estou mandando assim E a gente vai passar novamente Olha Tá aqui A ponta sai do outro lado Porque ela é longa, né? E a gente vai De novo Passar Pronto Tá feito Tá? Assim Eu Vou puxar um pouquinho mais A gente tem que deixar Um Um certo espaço Pra poder passar Dentro da canaleta Tá? A gente vai passar Dentro da canaleta E após passar Dentro da canaleta E colocar a borracha No local A gente vai Por a chapa Tá? Esse aqui é o chicote Do Da bobina de pulso Esse azul e verde Olha Vamos puxar um pouquinho Mais de material Pra não ficar tão Esticado isso Depois a gente Puxa Quando tiver instalado No local Tá? Então vou puxar um pouquinho Vocês lembram Que lá No vídeo Um pouquinho antes Daí no vídeo Eu mostrei Que tava rompido O fio Da bobina de pulso Já tá estranhado Já estranhei Já deixei tudo certo Aí vocês vão vir aqui Olha gente Sem silicone Sem nada É só fazer isso Mais nada Tá? Sem inventar moda Tá? De pôr silicone Cola Nada disso Tá? Se vocês Eu sugiro que vocês Façam o trabalho Mas se mandarem Pro seu mecânico Tá? Não importa Pra quem vocês vão mandar aí Se o mecânico Falar Não Vamos passar o silicone E vamos passar cola Você vai falar Não Não quero Aí depois Isso aqui é importante Também Tá gente? Deixa eu dar uma limpadinha Aqui Aqui é o cavalete Tá? Que segura o chicote Ele vai segurar o chicote Aqui ó Tá vendo? Fio Vamos ver Assim Olha aqui tem um fio Tá vendo? Ele segura Tá? Esse chicote aqui E pressionando contra a parede Pra que o magneto Que vai entrar aqui Não pegue no fio Você não pode deixar Por exemplo Tá vendo o fio da bobina de pulso? Não pode deixar ele assim Por quê? Porque o magneto Vai passar aqui E vai arrancar esse fio E vocês vão ter problema Tá? Então depois que instalou Colocou tudo bonitinho A gente puxa o fio aqui Deixa tudo certinho Vem com o cavalete E encaixa Agora encaixar o cavalete Não é só chegar aqui Não é só chegar aqui E colocar desse jeito Não Tá assim De qualquer jeito Tá vendo? Por exemplo aqui Vai Colocou aqui Ah vou apertar assim Não Você tem uma canaleta Aqui dentro Aqui dentro Tem uma canaleta Tá? Tem que encaixar certinho Então você vai vir Com o teu cavalete aqui Olha Encaixar ele perfeitamente Aí sim Agora apertar Se você Muita gente Eu já vi encaixar Isso aqui errado Encaixou errado Ele fica meio torto Ele vai ficar Ele vai ficar Vamos dizer Assim Você encaixou ele errado Então ele vai ficar assim Vai parafusar Olha lá Vai apertar tudo no lugar Mas ele vai ficar torto Quando você pôr o magneto O magneto raspa na chapa Tá? Então se você montar Caso você ainda faça Mesmo ele mostrando Faça errado Primeira partida Escuta um roçado Um tipo um Esmerilhando alguma coisa É essa lata aqui Que você montou errado Tá? Então ele tem uma canaleta Certinha aqui Para você encaixar Aí você vem e aperta E pronto Está instalado Tá bom galera? É só isso Tá? Aí depois que tiver aqui Fora os fios Tá? Que já passou mesmo Pelos furos né? A gente vai vir Nós vamos vir aqui E cortar eles Tá? A gente vai cortar E deixar Daqui um pouco Eu vou mostrar para vocês Vai deixar só uma pontinha Tá? Não vai deixar inteiro assim Porque nós vamos encaixar ele No terminal lá Que é cerâmico E se deixar ele muito comprido Está vendo? As três pontas compridas Com o calor Eles podem encostar um no outro Então tem que deixar curto Que é para Eu deixo longo assim Só para a gente poder Passar pela borracha Tá? É uma agulha né? Depois disso Não precisa mais A gente vai cortar eles E deixar só um pedacinho Que é para encaixar dentro Do sidal cerâmico E apertar com o parafuso Não deixem assim longo Ah teve um cara que chegou Ah não cabelo Eu preferi deixar assim longo Aí eu passei fita isolante Em tudo E deixei só a pontinha Aqui ó Tá vendo? Aí eu passei fita isolante Em tudo Não Não pode Não pode Porque a fita isolante Com o calor Ela pode soltar E mais uma vez Deixando longo assim Eles vão estar assim Certo? Com o calor Eles podem fechar um no outro Se fechar um no outro Curto circuito Perder o estator Tá bom? É isso Por enquanto é isso Tá? Eu vou agora apertar as chapinhas Passar o fio corretamente Deixar tudo certinho E aí eu já mostro pra vocês Na moto Tá bom? Bom Galera Tá montado aqui Tá bom? Olha a chapinha que eu falei Agora eu vou apertar ela Que eu não apertei Esses três parafusos bem apertados Olha a chapinha Ela é encaixada Exatamente Deixa eu ver se eu pego aqui Uma ferramenta Pra mostrar pra vocês Aqui Olha A chapinha É encaixada dentro Desta canaleta Tá vendo? E por trás da canaleta Se você montar com ela torta Não vai ficar esse espaço Não ficando esse espaço Vai pegar aqui no magneto E se pegar aqui no magneto Vai moer tudo Tá bom? Então tome muito cuidado Tá? A fiação toda pra trás Essa aqui é a bobina de pulso Olha Tá vendo? Ela passa rente A esses calcinhos É aqui que forma-se o pulso da bobina Tá bom? É aqui que o sistema entende A hora certa De dar a ignição São nesses Ressaltinhos aqui Tá bom? E isso aqui Passa bem rente Com a bobina de pulso Então Não deixem fio com barriga Aqui Nem o fio da bobina de pulso Não deixem nada com barriga Nada que possa avançar Esse limite Tá? Se avançar esse limite Aqui vocês vão ter problema Porque vai pegar no magneto O magneto passa rente mesmo A bobina de pulso Tá bom? Imagina isso aqui pegando na fiação Toma muito cuidado com isso Já vai ser montado Bom galera Vamos lá Olha Essa é a junta nova Tá bom? A gente vai montar agora Tá bom? Ela vai ser colocada Exatamente Nos guias aqui Olha Dos parafusos Tá? Então vocês encaixem ela Nos guias Tá bom? Aqui Vai ser encaixado aqui E aqui também tem um outro guia na frente Tá? Não tá aparecendo Mas tem Tá? Porque Tô segurando aqui A tampa do magneto E segurando tudo aqui ao mesmo tempo Então é complicado Não tem um assistente de câmera aqui não Tá bom? Então pronto Tá colocado A arruela que eu falei Deixa eu tentar virar aqui Pra vocês verem Olha A arruela que eu falei Sempre fica de olho nela Tá vendo? Já tá encaixada Não pode faltar essa arruela É a engrenagem do arranque Com o eixo pra fora Tá bom? Pronto Instaladinho A gente vai colocar a tampa Tá? Já com O estator encaixado A chapa no local Bobina de pulso soldadinha Fio passado Pronto Vamos lá Ver se eu consigo arrumar a câmera Pra ficar Um espaço pra mim trabalhar E vocês poderem ver Na hora de colocar Vocês tem que segurar bem a tampa Porque ela vai puxar Tá? No caso do imã Isso aqui é um imã Tá gente? O magneto é um imã Fio contínuo Tá? E o estator é formado A carcaça dele é ferro Então puxa mesmo Vocês vão ver isso agora Na hora que eu for colocar Vocês estão vendo? Ele vai puxar Olha Ele puxa Tá? É um imã E pronto Agora é só fixar os parafusos E fazer Funcionar Vamos instalar ainda O retificador Instalar tudo Começar a montar os parafusos Lembrando bem Sempre no comprimento Tá? Você tem um parafuso curto E um parafuso maior O maior Lembra? Aqui no centro Depois os curtos Todos eles são a mesma medida Só dois parafusos são maiores Que são esses aqui Né? Esses aqui são os normais Esse aqui é um maior E a gente tem um Bem maior Que vai aqui E essa rua é barulhenta Aqui vai mais um Com a travinha Tá? Para passar o chicote Vamos colocar aqui todos Aqui vocês quando forem apertar Não é para sair água não Tá? Encosta o parafuso E dá um pequeno aperto Tá bom? Suficiente para o parafuso Segurar a tampa Você sentiu que ele freou E não vai soltar com a vibração Depois você rodar aí Uns 100km aí Se quiser fazer um reaperto Para confirmar pode Tá? Mas não é para esmagar Parafuso não Que eles quebram São bem finos E pronto Apertado a tampa Está tudo instalado Tá? Agora sobrou os três fios Nós vamos fazer a instalação Do retificador Na frente E depois eu vou mostrar Como proceder o corte Aqui dos três fios E a instalação do mesmo Tá bom? Bom Galera É o seguinte Vamos lá Essa aqui é a chapa da bateria Tá? O retificador ele fica Você contando Uma Duas Três Quatro Raias Na borda da chapa Tá vendo aqui? Para dar certo Tá? Porque na lateral aqui Se você deixar Esse retificador muito baixo Tá? Mais para baixo do que isso Ou seja Vamos dizer Que se deixa a cabeça Rente com a chapa da bateria Tá? Vai pegar no paralama Tá? Então você tem que deixar Na quarta raia Nessa distância aqui Que eu estou mostrando para vocês Então conta Uma Duas Três Quatro Quatro raias Tá? Você vai colocar Um parafuso De cabeça chata Allen ou Torx Esse aqui é um Torx Tá vendo? Por que de cabeça chata? Porque senão Pode pegar aqui na bateria E machucar a bateria Tá bom? Se quiser colocar um EVA Zinho por cima Se for um parafuso Se for um parafuso Sextavado O Allen Que tem a cabeça maior Põe um EVA Para não machucar Tanta a bateria Mas o que eu mando fazer mesmo É colocar um parafuso Liso Tá vendo? Porque ele fica Acima inclusive Abaixo, quer dizer, tá vendo? Do nível aqui da própria borracha de proteção Com isso não pega na bateria, tá bom? Eu costumo fazer um calcinho aqui com duas arruelas Esse calcinho ele é bom pra não deixar o retificador ficar muito em ângulo, entendeu? Ele fica um pouquinho mais reto Porque quando você aperta devido a essas raias aqui da própria tampa Ele acaba inclinando um pouco pra frente, tá? Pode-se fazer assim ou colocar aqui na lateral Tem gente que põe aqui na lateral Tanto faz, tá bom? Eu vou colocar dentro do que o projeto já é desde que começou Tá bom? Então vamos lá Agora eu vou fixar os parafusos Um pouquinho complicado aqui porque sozinho não é fácil não Não tem cameraman pra vir aqui não Assistente de câmera, nada disso Mas por enquanto Quem sabe mais pra frente as coisas melhoram, né? Mas por enquanto é tudo na raça mesmo e tudo sozinho Vamos lá Fixar o parafuso Depois é só fixar o restante Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Outra coisa também Aqui não solta, tá? Eu deixo bem apertado, tá gente? Mas em todo caso, olha Eu faço um furinho aqui Um furinho aqui Eu vou passar uma enforca-gato pra travar Com isso, elimina qualquer chance Tá? Mas qualquer chance mesmo de soltar Depois eu vou mostrar pra vocês o final aqui Com a enforca-gato travada aqui, tá bom? Isso é só pra segurar o chicote aqui, gente Mais nada Vou mostrar pra vocês agora Tentar posicionar a câmera De um jeito mais fácil Pra vocês verem como que passa o cabo, tá? Este aqui Duplo, né? Tá? Tem gente que passa por aqui Tá errado, tá? A gente vai passar aqui por baixo da caixa da bateria Tá bom? Olha ele aparecendo aqui, ó Não sei se vocês estão vendo Espera lá Ele sai aqui por baixo da bateria Tá vendo? Tá um pouco escuro Olha, galera Por trás da bateria Entre a bateria e o motor de arranque Pronto, tá? A gente vai passar o chicote Blindado aqui por trás E pronto Vai ficar um aqui Um positivo Do lado de cá E o negativo Do lado de cá da bateria Tá? Deixa eu ver se dá pra mostrar um pouquinho melhor É lógico que eu vou organizar um pouco mais Pra não ficar esses fios aparecendo Eles vão ficar aqui, olha Vamos ver se dá pra mostrar aqui pra vocês Acho que vai dar Vamos tentar aqui Olha lá, gente Tá vendo? O fio passa Sai do retificador Sai do retificador Passa por baixo da bateria Tá bom? Sai aqui na lateral Olha ele aqui, ó Tá vendo? Esse brilhante aqui é ele, tá? E sai aqui por trás do motor de arranque Olha, ele fica preso entre o arranque E a bateria Dá pra ver Olha ele lá A bateria A caixa da bateria aqui O motor de arranque aqui E o fio passando no meio E aqui a gente vai fazer A fixação Do positivo deste lado E o negativo Ele está aqui, ó A gente vai passar Prender ele do lado de cá Tá bom? Ficando desta forma aqui Tá? O cidal cerâmico Que é onde vai fixar lá Nos três fios do estator Nós vamos soltar agora aqui Se vocês vão soltar Porque ele só vem previamente apertado Pra gente poder passar aqui por baixo Tá vendo? Por onde eu vou passar aqui agora Só que com o cidal fica ruim Então nós vamos passar por aqui Depois passar pela coluna Vai vir por aqui Por aqui e por dentro Subir aqui Pra poder fazer a conexão Com os três fios do estator Aí aqui no meio da barra Tá vendo? Que a barra aqui é o chassi Como se fosse esse fio Tá vendo? Nós vamos passar o enforca gato aqui Um no meio E um aqui no final Pra ficar fixo E não formar uma barriga Por baixo da moto Bem simples Bom galera Agora sim Vamos lá Vou mostrar pra vocês Aqui estão os três fios Tá? Os dois fios já mostrei pra vocês Né? Pra conectar no terminal da bateria E aqui são os três fios trifásicos Que vão pro estator Tá? Já tá bem fixo A gente vai passar por cima do chassi aqui Olha Não por baixo Pra não pegar em lombada Não pegar em nada É por cima Tá vendo? Olha ele aqui Por cima Tá? A gente vai passar o enforca gato aqui Ou o tarap Depende do estado de vocês Né? Pra gente poder prender ele aqui Tá bom? Ele passa Por trás Do interruptor Do pedal De descanso Tá vendo? Olha Esse é o interruptor Do pedal de descanso Ele passa lá por trás Vem aqui por dentro E sai Aqui Olha ele aqui Olha ele aqui Aqui a gente vai colocar o cidal cerâmico E fazer as conexões com os três fios do estator Já vou mostrar pra vocês Já já Vou só prender aqui com O enforca gato Ou o tarap De acordo com o que vocês chamam E já volto pra mostrar Bom galera Nós já passamos Por baixo aqui Todo o sistema Já pus o tarap E o enforca gato Pra travar aqui no chassi E agora aqui fica O cidal cerâmico Tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos afrouxar Os três parafusos daqui Ok? Reapertamos bem Tem que apertar bem Esses três parafusos Dá pra não espanar Mas apertar bem Dentro do sensato Não pode deixar com folga E agora sobra Essas três pontas aqui O que nós vamos fazer agora? Nós vamos cortar A agulha já foi usada Pra poder passar Pelo sistema do estator E agora a gente vem aqui E corta numa medida Que dê pra você fazer A conexão Não pode deixar muito grande Olha Isso aqui é o suficiente Tá vendo? A pontinha Dá pra ver, né? Olha a diferença Tá bom? Então chega aqui Cortamos na mesma medida Mais um Ok? Deixar aqui Só medir pelo outro E cortar Tá bom? Desse jeito Não tem mais perigo De encostar um no outro Agora a gente vai afrouxar A porta As porcas Não Os parafusinhos lucidão Vamos lá Só pra afrouxar Não é pra tirar ele fora Tirar ele Não tem mais perigo Por causa Fantastico não tem ordem aqui, tanto faz o qual você ligar aqui, vamos colocar um e apertar depois a gente aperta o outro vamos lá Bom, aqui galera, olha, tá pronto A instalação tá feita Da afiação do estator com o retificador Já tá tudo plugado Isso aqui não tem perigo de soltar Porque tá bem apertado O chicote, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Nós vamos travar todos eles aqui Ok, inclusive Do nosso estator e os demais chicotes aqui Esse é o chicote da bobina de pulso Que ele vai passar Por aqui e por trás No miolo de partida Aqui a gente vai colocar um tarápio original Que tem aqui já pra segurar E empurrar todo o sistema lá pra dentro novamente Vocês estão vendo aqui o soquete Antigo, não vai usar mais Se quiser isolar, eu vou usar um isolante aqui Só pra travar, porque vai que encosta Mas só por isso também Tá bom? Mas não precisa É só empurrar lá pra dentro Não vai ter perigo de encostar nada Tá bom, galera? Vamos voltar aqui Tentar ajustar aqui Pra mostrar pra vocês Como que a gente vai fixar tudo isso Esses aqui são os Os chicotes da própria moto Certo? Aqui é o cidal cerâmico Esse terminal volta a ser instalado Que é o do Interruptor do pezinho Olha Vamos desconectar ele Senão a moto não pega Tudo conectado Certo? Esses dois aqui São os antigos do retificador Não vamos usar mais Eles vão vir tudo pra cá Tá? Todo o sistema vai ser colocado aqui E depois a bolha por cima pra tampar Tudo fixo aqui Não tem problema algum De ficar Um empurrado em cima do outro Travar bem aqui E pronto, gente Aqui pode ficar assim mesmo Não tem problema A tampa vai ficar aqui em cima Tá? Vai travar tudo aqui Tudo instalado Tudo colocado certinho Nada pra cair Tá bom? Tudo bem preso mesmo Aqui o cidal cerâmico Tá bem preso também Não vai soltar daqui Vai ficar quietinho aí Tá? Depois que colocar a bolha Tudo isso aqui vai sumir Tá bom? Isso aqui Mais uma vez É o fio da bobina de pulso A hora que colocar a tampa aqui A hora que colocar a tampa aqui Ele tampa tudo Não vai ficar nada aparecendo É isso aí, gente Uma instalação limpa A gente vai montar agora A bateria Montar tudo E fazer o teste De voltagem Pra ver se deu tudo certo Daqui a pouco A gente volta de novo Bom, gente Como eu falei Tudo conectado Tá? Os fios todos colocados no local Não se preocupem com a ordem Tá certinha Tudo Esse grampo Este grampo Estando prendendo todos os cabos É o suficiente Tá? Olha Aqui embaixo também Tá escuro Tá? Mas já passei pelos grampos Também aqui Tá bom? O sensor do interruptor do pé Ok? Está pronto pra funcionar Já está conectado Multímetro encaixado no local A bateria dele está muito boa Está marcando 13.4 Tá? A média 12.5 12.7 É perfeito Mas a dele está certinha 13.4 13.3 13 volts Tá? O retificador encaixado no local Tudo encaixado no seu devido lugar Agora nós vamos funcionar Tá? Vou ligar a chave E aqui eu vou mostrar pra vocês A voltagem 12.45 Tá vendo? Porque ligou, né? Então liga farol Liga tudo Cai mesmo, tá? Vamos dar partida Bom, galera Vamos lá A voltagem cai Tá? Porque ligou a chave Então tem farol ligado Tudo ligado E nós vamos dar partida agora Na morte Certo? A embreagem E dar partida Olha Na marcha lenta Já está marcando o normal 14 14.12 14.10 Ok? A gente vai dar uma acelerada nela Pra vocês Derem em funcionamento Deixa eu sentar aqui Pra vocês Poderem encher Olha Em marcha lenta Tá? Ela está dando 14.9 14.12 Nós vamos acelerar a moto Agora Ela está acelerada A 14.2 Tá? Esse é o correto De 14 De 14.2 A 14.9 Então o de vocês Se der até 14.9 Está perfeito Tá bom? Olha Está mantendo Inclusive Mesmo na lenta 14.20 Mesma coisa 14.2 Tá? Depois que ela estabilizar Ela vai mantendo mesmo Até de 14.5 14.2 14.5 Sinal que está perfeito Antes No primeiro teste Ela marcava 12.7 12.6 Ela só estava consumindo a bateria Tá? Kit perfeito Esse é o modo de instalar Aqui como eu falei Onde era a antiga fiação Deixa eu ver se dá pra ver Dá Dá pra ver Onde era a antiga fiação Tá? Deixa eu ver se dá pra acender isso Iluminar Eu acho que não Não dá pra iluminar agora não Eu vou isolar agora Esse terminal E empurrar aqui pra dentro Que é o habitáculo Onde ele fica mesmo E pronto Tá? Travar tudo Com esse enforca-gato Que é original Tá? Pra vocês soltarem Esse enforca-gato Ele tem uma lâmina Esse é original De fábrica É só vocês puxarem Aqui ele libera É o contrário do outro Que você enforca Trava e ele quebra Esse aqui Vocês puxam Abre e fecha Quantas vezes for necessário Tá? Esse é o original Da moto Vai ficar preso aqui Nessa coluna Prendendo o chicote Aqui no local Ó galera Perfeito ainda Perfeito Perfeito Tá? Vou dar mais uma acelerada Mantenha a sua carga Tá bom? Farol ligado Tudo ligado Tudo certinho Kit perfeito Sem nenhum barulho No cofre Tá? No cofre do 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 Estator Muitos falaram pra mim Ah eu montei Tá fazendo barulho Se tá fazendo barulho É porque esqueceu Aquela ruela Que eu falei Tá bom? Agora aqui é só Fechar a tampa Acabamento mesmo Reapertar o parafusinho E tá tudo certo Aqui eu encerro o vídeo Tá bom? Aqui eu encerro o vídeo Mostrando pra vocês Como montar E como proceder Com o kit Retificador Estator Ao qual eu criei Ok? É isso aí Esse é um tutorial Que eu ia fazer breve Mas não consigo Mas é bom assim Porque fica bem didático Bom gente Falou galera Abraço a todos E o kit é perfeito Fala galera Tudo bem Nosso brother aqui O Mandela Eu falei no vídeo Acho que uma vez ou outra Eu falei Rogério Que eu tô meio pirado Tá? É o seguinte É o Mandela É o nosso brother aqui Tá? Esse é um motoclube aí Não vou falar o nome não Tá bom? Perfeito O pedido dele Mas é um motoclube grandão Tá bom? Outro abraço pro meu irmão Obrigado E gente Ó a mão toca do homem Tá pronta Tá aqui ó Tá vendo? Um negócio de onda Mandela Dá uma partida na bichona aí Pro pessoal ouvir aí Vamos escutar o barulho da bruta aí agora Está torno e fica bem trocado Vai lá Mandela E aí O que você acha? Boa Achei de bola É bom? É errado É errado Tá bom galera? Eu pegava Eu pegava o formato Chegou de guia essa porra guia Estou deixando aqui a parada Mas ó Deixando bem claro Tá? Não conserto moto de ninguém Tá bom? Vou fazer um agrado ali pro nosso brother O NC20 que você pode fazer Também pertence ao nosso grupo Não é motoclube Tá bom? É nosso grupo Grupo de delega Grupo de apoio ao motociclista Que eu já falei pra vocês várias vezes Nosso brother aqui Nosso irmãozão Pertence a ele também Tá bom? É isso aí gente Então não conserto moto Não me mandem moto Não conserto Aqui pra uma abertura aí Um presente aí pro nosso brother Tá bom? E quem precisar de alguma coisa Dá um toque Só tá aqui ó Mandela Valeu irmão Valeu pessoal Tá bom galera? Valeu Um abraço pra todos Tchau 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 Tchau